você teve a oportunidade que eu bem lembro daquele tweet Alô Flamengo! E aí todo mundo caiu aqui no Brasil, que ninguém tava entendendo o que tava acontecendo Então vamos falar dessa sua vinda aqui Você jogou por Franca, né? Que foi seu primeiro time Profissional Pra quem não sabe, Franca é a capital do basquete 17, 18 e 19 Franca respira basquete, caso vocês não saibam, mas enfim Lixos, né? Na cidade Tudo, tudo Todo mundo respira basquete ali, impressionante E você foi pro Flamengo Vamos falar dessa sua vinda pro Flamengo Como foi pra você jogar aqui, você jogou uma temporada Uma, duas, duas, três Uma e meia E você fala muito da história que você encerrou a carreira Foi bonito também, você encerrou a carreira jogando com Ah, gente, sério Esses dois Então pode contar pra gente como foi Não, só posso completar Só a pergunta E aí você joga uma final Flamengo e Franca E vocês ganham em Franca Duas finais, né? Duas? Foram duas? Super 8 Ah, teve o Super 8 Ah, não, tem razão Passa a sua pesquisa correta, Guilherme Foi um negócio assim Eu tenho um amor, um carinho muito grande Por Franca, pela cidade de Franca Pelo time Rolou uma trinta Como você vai votar e não vai jogar no Franca? Teve uma... Ah, existiu, claro O pessoal falou sobre isso Mas isso aí é outro dia pra gente conversar Ah, não, não, não Tá, beleza Mas, como você falou, Gabi Eu joguei... Comecei assim, em Vitória, lógico Porque todo mundo sabe No clube de jogada Saldanha da Gama E tudo mais Aí com 16 anos Eu fui pra Franca Aí joguei... Aí foi muito rápido, né, Gui? Você lembra que, tipo assim... Sim Eu cheguei em Franca com 16 E com 19 eu tava no Barcelona Tipo assim, foi uma coisa... É inexplicável, assim Como, né? E... E como eu tava falando Tenho um carinho muito grande Velocidade de Franca Por todos Pelo time Respeito muito Tem muitos amigos em Franca Pô, 16 anos, né, adolescência ali Muitos grandes amigos em Franca Aí eu volto pro Brasil Pra jogar no Flamengo Justamente numa época Que Franca e Flamengo São os times que estão, né Com o maior destaque no Brasil Tinha o Mogi na época também Que fez um ano Uma temporada muito boa Que por sinal tirou a gente na semifinal Mas era mais O foco era Franca, era Flamengo Que todo mundo, né, falava Bom Naquele primeiro ano A gente ficou em terceiro Né Foi até com... Era o neto, né O neto, o técnico E... Ele foi uma das... Né As pessoas que... Mais quis a minha volta Que ficou sempre em contato E tal E até agradeço a ele Pela oportunidade De ter me trazido pro Flamengo Meu time de coração Pô, cresci torcedor do Flamengo E é uma coisa que não acontece muito, né A gente sabe que... Você é São Paulino E não teve oportunidade De jogar no São Paulo É um exemplo Então, pra você pô... É... Chegar numa... Na situação de poder Jogar, defender O seu time do coração É uma coisa muito legal, né Muito especial E no ano seguinte Lá vamos nós outra vez Mais uma temporada Com o Flamengo E... Foi essa temporada Que eu falei Cara... Franca também Os dois times ali, né Na briga Todo mundo só falava Que, pô, vai ser final Franca e Flamengo Franca até nesse ano Com a campanha Melhor E... Vem o Super 8 Primeiro ano de Super 8 Que não tinha antes Não, não Não tinha Final Flamengo e Franca Ei, Franca Rapaz E pra dormir em Franca A noite anterior É sério isso? É sério? O hotel Em volta do hotel O torcedor de Franca, cara É um torcedor muito fanático É um time Ele faz o papel dele Faz de uma maneira diferente Os caras rodeavam o hotel A noite inteira Soltando fogos Que delícia Vamos pro jogo Um jogo disputado Até o final Campeão do Super 8 Beleza Bacana Legal Ganhamos Se bem que você tira aquela Faz mais fina Porrada E de repente Vem a final do NBB E foi uma final Que vai pro quinto jogo Que é em Franca também Cara Aquele ano foi impressionante Porque A gente ganhou o primeiro jogo No Rio Foi pra Franca Pra dois jogos E Chega lá Se eu não me engano O primeiro jogo Em Franca A gente tava ganhando Dezessete pontos Ou foi o primeiro Ou o segundo Dezessete pontos Tipo assim Indo bem De repente O negócio mudou De uma maneira Não Foi o segundo jogo lá Perdemos o primeiro lá Um a um Segundo jogo lá Os caras Voltam no jogo Não sei o que Dois a um Franca Indo pra Pro Rio Dizem as más línguas Que foi Todo mundo já Franca Pra comemorar o título No Rio Naquele ano Claro né Sei lá Família Vai que ganha Vai que ganha Tudo bem Mas parece que teve Um a mais ali E a gente vai lá E pum Ganha o jogo E no Rio Vai pro quinto jogo Aí quinto jogo Aí O bicho pega É aquela coisa Se o time não começar Muito bem A torcida pode atrapalhar Um pouco Porque começa a cobrar Então você tem que ver Será que os jogadores Vão responder bem a isso E tudo mais Mas eu sei que foi um jogão E no final a gente conseguiu Ganhar o título lá dentro E meu grande objetivo Quando voltei pro Brasil Era de ser campeão Não voltei com Pensamentos de Nenhum tipo de Conquista pessoal Assim Não queria saber De nada disso E Eu queria saber do título E conseguir Ainda mais com o Flamengo Com o seu time do coração E ser campeão Com o seu time do coração É uma coisa Diferente mesmo Justamente Entendi E aí E aí